Tudo bom? Lando aqui da Stormport com a Porsche Cayenne Pra fazer o reset da luz de serviço, tá? Eu vou mostrar como que é o acesso As informações É pelo painel, tá? Aqui desse lado é a tela do menu E essa outra aqui É o botão de seleção Tá? Ele funciona A seletora, tá vendo? Acima e pra baixo E você apertando é como se fosse um Enter Então tá, aqui ele tá dando a menção Aqui ó, vamos no veículo Vou apertar o botãozinho aqui Que é o Enter Informações Mensagem, intervalo de assistência Ela pede aqui a mensagem Então aqui eu vou agora pra um launch Aqui na assistência É automático scan Ele vai achar o carro A gente vai selecionar aqui Porsche Cayenne Modelo, ele faz tudo sozinho E vou colocar Aqui a gente tá fazendo Oil Service Ele pede aqui pra colocar a data Vou colocar 2017 Mês 11 Dia 11 Vai ficar bonito Tudo um Vamos dar o OK Deve errar Fiz alguma coisa errada Vamos lá de novo Oil Service De novo 2017 17 11 11 11 Vou dar o OK Agora fez com o sucesso Então tá, ela já foi reprogramado Agora eu vou aqui no carro Pra dar uma olhada Ver se deu tudo certinho Tá, manutenção com sucesso 17 Então, vamos ver aqui Aqui tá no painel E aqui tá bacana Tá vendo Assistência de olho 15.000 km 35.000 365 dias Pra um ano E aqui você vai rodando As mensagens Já fiz a manutenção Daqui 30.000 km 730 dias Manutenção 60.000 km 1.460 dias Tá aí programada A parte da linha de serviço Todinha Esse carro Perfeitou a manutenção Aqui com a gente Então eu quero ter mais um aninho Pra dar tranquilo Tá bom Essa é mais uma dica Da Estrova Import Luz de manutenção V7 de painel Da linha Porsche Cayenne Tá bom Se você gostou Dá um joinha aí E curte a nós aí no Facebook Até a próxima pessoal Obrigado